Então pessoal, primeiramente um abraço especial a todos vocês, para que eles chegam agora e não me conhecem, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou passar para vocês aqui alguns resumos do canal, inclusive mesmo do outro canal, a gente vai estar comentando aqui em relação a algumas coisas e gostaria muito que vocês participassem aqui nos comentários, dando a sua opinião, é muito importante o seu feedback. Primeiramente em questão de cães que usam coleira, mesmo quando não está passeando, no canal mesmo eu expliquei várias vezes a importância do uso da coleira, algumas pessoas podem ignorar isso, mas a gente está providenciando fazer um resumo de vários conteúdos explicativos que a gente tem no outro canal, e a gente está trazendo para cá de uma forma mais resumida e mais detalhada, porém em formato de explicação, porque se for trazer o conteúdo, dá problema. Então, a questão de cachorro usar coleira mesmo quando não está passeando, isso ajuda muito a impedir que um cão machuque o outro, quando até mesmo ali eles acabam se desentendendo e um cachorro acaba brigando com o outro. Através dessa questão do uso da coleira, acaba ali o cachorro, quando morde o outro, acaba mordendo o pescoço onde está com a coleira e serve de proteção. Por isso que muitas vezes você vê alguns cães, até mesmo em caça, usando aí a questão da coleira bem larga, aquilo é para proteger o pescoço do animal. Por isso que aqui a gente usa muitas vezes a coleira nos cães, justamente quando solta os cães juntos, eles podem acabar brincando, acabando brigando, e aquilo lhe protege bastante em relação a mordidas no pescoço. Cães que têm uma certa facilidade de brigar, é meio complicado deixar junto com outros cães, inclusive mesmo cães da raça pitbull. Alguns são de boa, mas outros não. É aquela questão, convivem juntos, mas viver sempre junto é um perigo. Inclusive mesmo tem alguns cães que nem são pitbulls e muitas vezes acabam brigando entre si e acabam machucando muito. E a questão da coleira ajuda bastante a prevenir machucados no pescoço. Depois a gente vai estar falando aqui também em relação a questão do colar de correção, até mesmo o enforcador. Quando usar, por que usar e se é eficiente ou não. Mas antes disso, comenta aqui embaixo em relação a coleira. Lembrando que a coleira, se você colocar em um cão que arrasta muito, quando você vai sair na rua, infelizmente ele vai continuar arrastando. Por isso que tem que usar um outro equipamento para estar corrigindo o cão, para não estar arrastando tanto. A gente já falou no outro canal, mas a gente vai estar trazendo aqui de forma explicativa. Ok? Gostou desse vídeo? Comenta aí embaixo o seu feedback. Se é uma coisa realmente bacana ou não, usar ou não usar a questão da coleira. E se você só tem um cão na sua casa, tem a necessidade de deixar com a coleira? Você acha que sim ou não? Comenta aí, pois é muito importante. Na minha opinião, creio que não. Não tem a necessidade de ficar com coleira quando tem um cão só na casa. Quando o cão tem a necessidade de ficar solto. Porque também deixar 24 horas solto é um pouco complicado dependendo do cão. Pois às vezes o cão não respeita o portal e quando abre ele acaba saindo e acaba tendo problemas na rua. E isso daí é bem complicado. Esse barulho aí no fundo é o barão que está deitado aqui na caminha dele e agora mesmo estava roncando e agora respirou bem fundo. É isso daí. Gente, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Esse modelo aqui de conteúdo é um modelo que creio que está passando para vocês de uma coisa mais clara e objetiva do que eu estou falando. Uma coisa bem natural. E mais uma vez, comenta embaixo. Eu sou realmente aqui o Francisco? Ou você já viu esse vídeo em outro canal? Comenta aí, pois é muito interessante o seu feedback para que o algoritmo também entenda que eu sou eu. E esse canal aqui é o único. A gente está postando esse vídeo único para não dar mais problemas. Inclusive o outro problema ainda não foi resolvido, mas confere em Deus, um dia será resolvido. Fiquem todos com Deus. Mete um like. Acompanhe a gente também no nosso outro canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.